E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez galera, espero que eu tenha consertado a questão do som. Desculpa pelo outro vídeo, é que tava saindo o som na câmera e não nesse microfone aqui ó, tá no meu pescoço. Beleza? Eu uso o microfone aqui e o fone aqui porque eu tenho enxaqueca muito forte. Aí se eu ficar com o fone, com esse fone aqui na cabeça, me dá enxaqueca. Tô planejando comprar um melhor aí, beleza? É isso. Mas galera, esse vídeo é sobre uma notícia muito maneira do Lost Ark galera. No patch notes agora de julho, beleza? Que vai vir em julho. Primeiro tem o Kaku Inferno, né? Pra quem gosta de desafio, bastante desafio, porque o bicho já é chato. Não, imagina essa versão Inferno. A Music Box of Memories, isso aqui, sei lá, tanto faz. Maracá é um festival aí, né? Essas coisas de oriental, né? Que diverte eles pelo menos. Mas o mais importante é isso daqui galera. Uma mudança vai ser feita nos Gears de Legion Commander, certo? O Helic, que é no caso o da Abrel normal e o Anciente, que é o da Abrel hard, né? Que a gente tem que ficar fazendo eles pra poder trocar o set. Agora não. Agora o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder... Vou mandar mais pra cá, não sei se vocês estão conseguindo ver. Agora a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder pegar o set normal, certo? Sem restrição nem nada. E os nossos materiais que são usados pro set normal, eles vão virar coisas pra fazer o set Anciente. Entenderam? Aí você vai conseguir adquirir os materiais pro set Anciente, tanto na Abrel normal quanto na Abrel hard. O que vai ser excelente. Talvez mude a quantidade de ingredientes que vai ter em cada um. Igual é o Valtan e a Vaicas, né? Que o Valtan normal dá tantos materiais e o Valtan hard dá mais. O dobro eu acho, né? Então vai ter essa questão. E com certeza a gente vai poder fazer muito mais fácil. Outra coisa também que eles falaram é o seguinte. Se você já tem o set Relic, certo? Se você já conseguiu o seu set Relic, agora você não vai precisar fazer o Anciente. Você vai receber um set Anciente no lugar do seu Relic, entendeu? Se você não tiver espaço no seu inventário, ele vai vir no seu e-mail. Mas eu sugiro que vocês deixem os inventários abertos aí, né? Com bastante espaço pra eles poderem te dar o set Anciente. Beleza? Muito chique, galera. É muito maneiro essa mudança. Deixa eu logar aqui pra vocês verem, né? Como vai ser na prática, né? Aí tem outras mudanças aqui, galera. Mas tem muita coisa que vai vir. Você vai ter uma melhora, certo? Pra você... Tá progredindo, tá dando Rony nos seus itens. Tá refinando seus itens. Vai ter essa melhora também. E deixa eu ver mais o que aqui, né? Enquanto loga lá. Mococo, buff. Beleza? Isso aqui é pra, né? Conta nova. Isso aqui é trail term. Isso aqui não importa pra gente. Market. Increase the date. Addi the registration limit. Ó. Aumentar o... O quantidade de registro de item por dia. De 40 pra 100. Excelente aí pra quem faz muitos itens. Tenta vender muita coisa, né? Como eu que vendo material de colecionável. Vendo coisa... Vendo essas... Pai de coisa aí. Isso é excelente. Vai dar... Vai melhorar, né? Vai ter um update da... Da recompensa diária por logar. Né? We'll now be roster bound. Now, battle lines will have two types. Tradable and... Ó. Agora vai ter... É item de batalha tradable. Beleza? Aí vão poder ser estacados de 999 até... De 999, máximo de quase mil, né? Até o máximo de quase 10 mil. O que vai ser isso, né? Que eles vão juntar. Beleza? Eles vão ser holster. Os seus... Os seus itens de batalha. O que tá acontecendo bastante, né? Por exemplo. A pessoa deixava... Olha no meu personagem aqui, né? Deixava a conta... O personagem principal. Com muitas bombas. Muitos feromônios. Muita coisa. E os outros personagens acabavam ficando sem. Aí quando você ia fazer um boss com eles, você acabava trolando, né? A PT, digamos assim. Aí eles vão fazer isso pra tentar mudar. Beleza? O resto... É, é só isso, galera. Basicamente, a questão do set é essa aqui, ó. Por exemplo. Eu tenho o set da Abrel. Certo? Level 2. Bonitinho. Level 2 por causa do Kakun, né? Mas basicamente é o set da Abrel. Aqui no caso, mais 15, mais 16. Beleza? Quando vier a atualização, esse meu set vai virar um set Anciente. Que é o set dessa raridade aqui, ó. Que é esse set amarelo claro, né? Ele vai virar esse set. E caso você entre com o personagem... Aí eu não sei como é que eles vão fazer a transferência, né? Se vai ter zero de custo ou se vai custar só o Gold. Isso aí eles ainda vão ter... A gente ainda vai ter que ver no online. Quando chegar mesmo a atualização. Mas já vai ser um pé na roda danado, né? Porque é bem chato você ter que precisar de PT hard, né? Pra fazer as coisas. Por exemplo, eu não tenho gemas set. Agora que eu fiz Seeking Graves, eu não consigo PT. Né? Então fica bem difícil, né? Esse set de card tem só isso. Aí pro pessoal novo, eles simplesmente não conseguiam PT. Porque no evento você ganhava só as gemas de level 5. Que sinceramente não valem de nada. Pra level 1490 a mais. Né? Você tem que ter gemas de level 7. E eles te dão 4 engraves, né? Igual tá aqui na minha... Deixa eu botar no jogo. Só um minutinho, galera. Tô só colocando no jogo pra vocês. Nostiaque... Pronto, tá no jogo, mas tá... Pra ficar mais rápido. Então tinha essa dificuldade, entendeu? Aí agora parece que vai melhorar bastante. Nostiaque é um jogo que eu gosto bastante, galera. Eu gosto bastante de jogar os desafios, né? De matar os bosses e tal. Eu não faço em todos os personagens, os boss, tá? Tenho gostado de fazer na Slayer, né? Que eu gostei bastante da personagem. No Sharp. E de vez em quando eu faço nos outros. Tá? Mas o que eu mais gostei de fazer foi na Slayer e no Sharp, né? Tanto que são os mais levelados aí da conta. Beleza? Aí aqui, por exemplo. Você tinha um Sharp. Beleza, você pegar 1490. Porém, você tinha só 4 engravings e gema 5. Que o jogo te dava. Isso é muito pouco, galera. Pra você, com uma conta nova, sem holster, sem combo de carta, sem book de carta, né? Tentar achar uma PT. Porque ninguém vai te dar PT. Porque eles vão... Eles sabem que você vai ter pouco dano. Mesmo com o buff de Mococo ou sem ele. Entendeu? Então, tinha esse grande problema. Certo? De as pessoas não estarem conseguindo PT. Pras coisas. Né? Então, basicamente, essa mudança aí vai ajudar. Vai ajudar muito. Né? E eu espero que venham mais mudanças pra tá fazendo a galera nova chegar mais rápido no pessoal mais antigo, né? Principalmente, questão de level de hoster e carta. Isso tem que dar muita caixa de carta, pack de carta, pros novatos. Porque esse book, ele faz muita diferença. Você ter esse book feito, entendeu? Você ganha muitos status inicial, muita coisa. Muitos status base pra conta, né? Outra coisa, né? Skill. Skill points. Você conseguir colocar todas as suas skills 10 ou colocar muitas 12. Então, são muitas coisas que atrapalham o iniciante. E atrapalham o iniciante a achar PT. Então, eu acredito que estejam indo por um bom caminho. Mas, acho que ainda falta mais coisa ainda. Que pode ser feito mais coisa. Pros iniciantes estarem chegando mais rápido aí na galera mais... Na galera mais hardcore aí do game, né? Beleza? Ou pelo menos pra ter um mínimo, sabe? Pra ser aceito. Por exemplo, Gema 7. Engraving 5. 5, Engraving 3. E o 7. Relic ou Anciente. Level 2. É o mínimo. Sabe? É o mínimo. Então, espera-se que tenha isso. Pelo menos em um personagem. Pra esse um personagem tá guiando os outros. Entendeu? Tá levelando os outros. Então, é isso galera. É só esse o vídeo. É... Ficou um pouco longo. Eu sei. Mas eu fiquei bastante animado com a notícia. E é isso aí galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu! E... E aí...